Diamond Pass Clear In High Definition On FTV HD Via da Moda Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui E no programa de hoje nós temos a participação de Santa Lola Passando dicas especiais aí de calçados que você precisa nessa reta de final de ano Muita coisa bonita que daqui a pouco você confere aqui no programa da Santa Lola Dr. Rogério também falando um pouquinho dos cuidados especiais que você tem que ter no seu corpo E fazendo uma retrospectiva de sua carreira aqui em Faz do Iguaçu e em toda a região Happy Baby também participando do programa Nós conversamos com o pessoal da Happy Baby E eles passam dicas especiais aí de produtos que você usa para viajar Com mais segurança para as crianças E também presentes especiais aí Vale a pena você conferir as dicas especiais de Happy Baby daqui a pouco no programa Tivanelli Moda Masculina Márcia passa umas dicas especiais aí em kits especiais para presente E em seguida nós temos um editorial aí Mostrando muita coisa bonita que a Tivanelli tem dentro da loja Fique atento As dicas especiais da Tivanelli Moda Masculina no programa Simara Ibrahim Largura de Cascavel Inaugurou algum tempo atrás em Cascavel A Metro Quadrado E aí ela passa a divulgar no programa Mostrando tudo aquilo que ela tem para te oferecer em termos de decoração E tem muita coisa bonita, diferente, sofisticada Que você encontra na Metro Quadrado Grandes marcas em termos de decoração Empório Beraldin, JRJ, Farm Enfim, Regata Diversas marcas que daqui a pouco você confere no programa Bambina também participando do programa Nós conversamos com a Nair E a Bambina inaugurou o seu espaço no shopping aqui em Foz do Iguaçu Nós conversamos com a Nair Ela fala das marcas que vem Que ela está trabalhando com exclusividade no shopping E das suas expectativas aí Nesse novo ponto comercial da Bambina aqui em Foz do Iguaçu Encerra o nosso programa É o destile que a Via Vai realizou alguns dias atrás Para encerrar suas atividades em termos de destile Dentro da The Angeles Mag Store em Cascavel Foi um destile que contou com muita gente Era aniversário da Nereide Que é a proprietária da The Angeles Mag Store E a gente aproveitou para mostrar as últimas novidades da Via Vai Com uma coleção especial aí da Cal Muita coisa bonita O destile que em abril, mais uma vez, brilhantemente Foi Maria Chica Tessórios Com diversas opções em colares magníficos Para essas festas de final de ano Mas isso para encerrar o programa A gente começa com o Dr. Rogério A gente começa com o Dr. Rogério